Rod Aisla conta que a mãe da menina e o suposto pai tiveram um relacionamento rápido. Eles se conheceram, eu acho que tiveram um relacionamento passageiro, né? E se afastaram, pelo que eu sei, né? E depois eles se encontraram de novo, voltaram a ficar junto, não sei se foi um namoro, mas voltaram a ficar junto, foi quando ela engravidou. Ela falou pra ele que estava grávida, ele nunca correu, porque o que é verdade a gente fala. E estava atencioso com ela, ajudando e tudo. E ela tomou raiva na gravidez, tomou raiva e por ela ser muito nova, ela achou que falando pra ele que não era filha dele, que ele ia afastar. E ela falou pra ele que não era dele, realmente ele afastou. A Aisla tem 7 anos de idade e é muito esperta. Não parece, mas ela enfrenta um problema de saúde grave que causa muitas dores no corpo. Ela tem artrite e artrose juvenil. Aromatismo nos ossos, né? A gente descobriu, ela estava com um maninho, quando... descobrimos não. Ela começou a mancar e eu falei com a mãe dela pra levar, a mãe dela levou. A médica falou que era normal pra ela estar começando a andar. E o tempo foi passando e ela foi atrofiando. Ela atrofiou a perninha direita e aí nós corremos atrás pra descobrir, fez acionância, acho que 3 ou 4, e não conseguia descobrir. Aí com muito custo conseguiu descobrir e hoje ela faz tratamento de oveíde, que a artrite ataca os olhos e toma remédio contínuo. O suposto pai não quis aparecer, mas disse que gostaria que Aisla fosse mesmo filha dele. Ele também disse que se afastou por um pedido da mãe da menina. A avó tem certeza que ele é o pai e sabe que isso vai mudar a vida de Aisla. Ela cobra sim. Até a gente estava vindo, ela estava falando, mãe, vovó, será que ele vai gostar de mim? Minha filha não é assim, devagarzinho. Ela é, agora eu vou recuperar o meu tempo perdido com meu pai, desse jeito. E ela cobra muito, ela sempre falava, até por isso que eu corri atrás.